Aprenda e melhore as batidas no violão para tocar na igreja. Meu nome é Ezequiel e eu ajudo iniciantes no violão a se tornarem violonistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu objetivo, se esse é o seu propósito, então me siga aqui nas minhas redes sociais para você não perder os próximos vídeos. Até porque temos conteúdos diários para te ajudar a se tornar um violonista preparado para tocar na igreja. E o tema da nossa aula de hoje é aprenda e melhore as batidas no violão para tocar na igreja. Esse tema de ritmos entre todos os temas no violão eu creio que seja um dos principais desafios da maioria das pessoas. Porque é quase que um tema subjetivo da gente conseguir estudar, da gente conseguir aprender. Porque são muitas variáveis para a gente conseguir estar tocando bem o ritmo e tocando com perfeição e segurança. Mas existe um passo a passo que se você seguir você consegue ter muito mais resultado com muito mais facilidade. Mas se você não tem a estratégia certa, você fica perdido ou fica à mercê sempre de ver um tutorial de forma subjetiva e às vezes não consegue ter resultado algum. E se você destravar nos ritmos, eu tenho certeza que você vai conseguir tocar e desenvolver muito mais no seu instrumento. Exemplo disso, se você conhece ou sabe bem os ritmos, você consegue lendo uma cifra ou pegando uma cifra na internet já tocar bem o hino. Mas mesmo você conhecendo todos os acordes, mesmo você sabendo ler cifras, se você não resolver a dificuldade e o problema com os ritmos, você nunca será capaz de tocar muito bem os hinos. Grande parte dos meus alunos de violão gospel e melodias e riffs conseguem tocar com segurança na igreja justamente por seguir essas dicas que eu vou trazer aqui para vocês. Eles conseguem resolver muito rápido essa questão dos ritmos, dominar eles e tocar com segurança em menos de três meses. Então é isso que eu vou trazer aqui para vocês e eu vou trazer para você como aprender e melhorar as batidas no violão para tocar na igreja. Mas antes disso, eu quero pedir o seu like, o seu gostei, o seu joinha, para que esse conteúdo chegue mais longe e a gente possa ajudar mais pessoas. Não custa nada, deixe o seu like, deixe o seu joinha antes da gente ir para a nossa aula. Então vamos nessa. Quais são os principais passos que a gente precisa seguir e o que a gente deve fazer para melhorar as nossas batidas no violão para poder estar tocando na igreja? A primeira coisa é você entender a estrutura do ritmo que você estiver tocando. A gente vai utilizar aqui um ritmo como exemplo, mas isso funciona para todos os outros ritmos que você quiser ou precisar estar estudando. A gente vai pegar um ritmo de quatro tempos que eu chamo de pop lento. A primeira coisa é você entender a estrutura desse ritmo. Quantas batidas para baixo ou quantas batidas para cima que ele vai ser. No caso, vai ser duas para baixo nesse ritmo. Duas para cima. Mais duas para baixo. E uma para cima. Apenas isso. Duas batidas para baixo. Duas batidas para cima. Duas batidas para baixo. E uma batida para cima. Esse é o primeiro passo. Você entender a estrutura do ritmo que você quiser tocar. Óbvio que para cada ritmo que a gente for tocar vai ter uma estrutura diferente. Então você precisa ter essa estrutura e principalmente memorizar ela para você resolver essa primeira parte do seu treino de ritmos. Segunda coisa. Que a mais complicada é entrar dentro do ritmo desse tempo. Como que eu consigo executar certinho? Como que eu sei quais são as partes lentas ou quais são as partes rápidas? Se eu chegar e falar as duas primeiras batidas vão ser lenta. Agora as outras batidas vão ser rápidas. Beleza. Até dá para ter um norte. Mas isso ainda assim não é suficiente para você saber o quão lento essas duas primeiras batidas e o quão rápido vão ser as outras batidas. Então para resolver isso a gente utiliza a tabla indiana que é exatamente um dos métodos que eu utilizo nos meus ritmos para os meus alunos terem tantos resultados. O que consiste a tabla indiana? Consiste você pronunciar o ritmo antes de tocar. Então você precisa ser capaz de pronunciar na sua voz. Você ter esse ritmo, esse tempo internalizado antes de você tentar executar. Porque se você não tem ele aqui na sua cabeça, muito menos na sua mão. Então a execução desse ritmo dentro da tabla indiana vai ser tá, 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 tá. É você aprender pronunciar o ritmo. Depois que você treinar e aprender pronunciar, aí sim você vai juntar e você vai executar exatamente o que você está falando, pronunciando na tabla indiana. Vai ficar assim, ó. Esse é o segundo passo. Terceiro passo, entender qual o tempo do ritmo que você está tocando. Pra que isso, professor? Você precisa entender o tempo pra você conseguir tocar e aplicar esse mesmo ritmo em diversos hinos. Ou seja, se eu sei que esse é um ritmo de quatro tempos, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu sei que eu posso aplicar esse ritmo em qualquer hino que seja quaternário, que seja quatro tempos. Exemplo. Em espírito, em verdade. Ou, por exemplo, outro hino. Ao único que é digno de receber. Outro exemplo. Ó, consegue eu andei e perdi do vague. Longe, longe. Entre vários outros hinos que são quatro tempos. Percebe que aqui eu já começo a ter independência, tocar de forma consciente e não de forma subjetiva, sem saber o que você está fazendo. Então, aqui eu já começo realmente a aprender e ter segurança pra mim tocar na igreja. Por isso que os nossos alunos, com pouco tempo, têm muito resultado. Porque eles aprendem do jeito certo. E pelo fato deles serem confiança, saber o que eles estão fazendo, automaticamente gera essa confiança deles estarem tocando na igreja. Mas eu quero trazer uma dica bônus pra você que ficou até agora aqui junto comigo, pra você conseguir aprender os ritmos e melhorar as suas batidas no violão pra tocar na igreja. Que é você utilizar o metrônomo. Depois que você seguir esses três passos, o primeiro, de entender a estrutura do ritmo. Segundo, saber a pronúncia correta dentro da taba indiana. Depois, juntar tudo isso. E o terceiro passo, você saber o tempo do ritmo que você está fazendo, é você praticar utilizando o metrônomo. Eu já trouxe algumas aulas sobre isso, mas aqui já vai dar pra você ter um norte e entender. Você colocar aqui, ó, pra tocar o metrônomo e você praticar a troca dos acordes, ó. Eu já trouxe algumas aulas sobre isso, mas aqui já vai dar pra você ter um norte e entender. E aí, ó, pra tocar o metrônomo e você ter um norte e tem um norte e verão, Percebe que se torna algo muito mais simples? Essa é a sequência e a forma correta que você tem que estar seguindo se você quiser estar tocando com segurança e principalmente dominando os ritmos para tocar violão na sua igreja. Então siga esses passo a passo que eu tenho certeza que vai se tornar muito mais simples e muito mais rápido a sua evolução. Claro que aqui no caso eu trouxe um exemplo que é a estrutura de como você vai treinar, mas você precisa de alguma forma ter acesso aos ritmos, a estrutura desses ritmos, como executa eles, como que pronuncia a tábua indiana de cada um dos ritmos e entender também qual o tempo de outros ritmos. Aqui é só um ritmo que a gente conseguiu falar com vocês, mas você precisa ter tudo isso organizado em algum lugar com cada um desses detalhes. Os nossos alunos do curso de violão gospel do Melodias Riffs tem tudo isso organizado dentro de um módulo completo, onde a gente traz não só um ritmo, mas sim diversos ritmos, por isso que eles são capazes de tocar vários hinos com tempos diferentes e principalmente ritmos diferentes. Então lembra, tocar violão não tem que ser algo difícil e muito menos demorado. No final das contas, o que vai determinar o resultado que você vai ter ou talvez que você nunca vai ter é exatamente o método que você está seguindo. Tá bom? Então essa era a aula de hoje, espero que você tenha curtido. Não esqueça de compartilhar ela com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar violão para estar tocando na igreja e pega o link rapidinho dessa aula e compartilha com o grupo da sua congregação e do WhatsApp. Porque além de você aprender, você vai estar contribuindo com esses irmãos para que eles também tenham acesso a esse conteúdo, a essa aula e venham se tornar violonistas preparados para tocar na igreja. Deus abençoe sua vida, fiquem todos com Deus. Um abraço, até a próxima, valeu, tchau! Tchau, tchau!